Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que bom que você tá aí. Estamos começando o Diário do Rocio, dessa segunda-feira, dia 27 de maio. Estamos começando também a última semana do Meio de Maria. Sexta-feira já encerramos esse mês tão bonito e aqui no santuário tão cheio de acontecimentos. A gente sempre pede três coisas pra você dar o seu like, mandar o link pra que outra pessoa possa ver o programa e também escrever aqui embaixo algum comentário. Ontem nós celebramos na igreja toda a festa solenidade da Santíssima Trindade. Aquilo que move a nossa fé, que é o centro da nossa igreja, que é o centro da nossa espiritualidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora nós já estamos vivendo o tempo comum. Depois de todas as celebrações, todo o tempo pascal, que durou 40 dias. Depois a festa da ascensão do Senhor. Uma semana depois a festa solenidade de Pentecostes. E ontem a solenidade da Santíssima Trindade. Essa semana nós temos ainda mais uma solenidade. Na quinta-feira, dia 30, solenidade, festa de Corpus Christi. Mas hoje temos aí um dia comum, segunda-feira. E vamos então ouvir o evangelho desse dia, que é tirado lá do livro de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou. Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Essa história é bastante conhecida desse jovem que se aproximou de Jesus, chamou de bom e perguntou o que era necessário para herdar a vida eterna e Jesus falou para ele cumprir os mandamentos e depois vender tudo o que tinha e dar aos pobres. Na verdade, Jesus estava fazendo com ele um teste ou uma conversa, teste, uma conversa para ver até onde ia o despojamento dele. Não que Jesus ia pedir para ele acabar com tudo que ele tinha e ficar pobres. Era apenas uma prova para ver até onde ia a fidelidade, o amor dele a Jesus. Lembra lá no Antigo Testamento, quando Deus pediu ao pai Abraão para sacrificar o seu único filho, levar até uma montanha e matar o filho, sacrificar o filho por amor a Deus? E daí o pai foi, levou o filho, preparou todo o altar onde seria feito o sacrifício. Quando ele levantou a mão para sacrificar o filho, Deus falou, não precisa. Lembra desse fato? Então, Deus não queria que esse jovem vendesse tudo. Jesus estava apenas vendo se de fato ele era capaz de ir até as últimas consequências caso Jesus pedisse isso dele. Mas no meio do caminho ele já desistiu, já foi embora triste, abatido, porque era muito rico. Na verdade, às vezes Deus pede algumas coisas para a gente, mas é preciso para a gente responder a ele, abandonar, renunciar a algumas outras coisas. E na verdade, a gente não está preparado muitas vezes para isso. A gente quer ficar com tudo que a gente já tem, mais aquilo que Deus pede da gente. Daí não vamos conseguir realizar com grandeza a tarefa. Por isso que, quando Deus pedir algum sacrifício para você, faça esse sacrifício, para ver que depois, depois do sacrifício, Deus vai te dar muito mais do que você já tinha. É interessante essa dinâmica que Deus usa conosco. Na verdade, Ele quer que a gente se purifique, que a gente tire algumas coisas que a gente está acumulando para que Ele possa sobrar espaço, para que Ele possa colocar as novidades que Ele tem para cada um de nós. O problema é que a gente não quer abrir espaço na nossa vida, no nosso coração. A gente quer acumular tudo que já tem, mais as coisas que Deus tem para trazer. E daí, as coisas que Ele tem são tão novas, e tão grandes, e tão bonitas, que não cabem no nosso coração e na nossa vida. Pense sobre isso, veja se você não está acumulando demais. Abre espaço para as bênçãos que Deus tem reservadas para você. Bom, nessa segunda-feira, então, nós temos pessoas muito especiais, especiais que fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio. E por falar nisso, olha, nós estamos nos aproximando do dia 16 de junho, que vai ser um dia muito bonito aqui no santuário. Temos mais de 300 pessoas já inscritas para esse dia, o Dia da Romaria dos Filhos da Senhora do Rocio. Vai ser um domingo inesquecível, com toda certeza. E essas pessoas aqui fazem aniversário hoje. Parabéns aos aniversariantes. Muito obrigado por fazerem parte da campanha, por serem fiéis a essa campanha. E Deus abençoe a todos. Vamos fazer agora a bênção da água, dos objetos de devoção. Esse momento tão esperado por você todos os dias. E olha, tem vindo relatos tão bonitos, de bênçãos alcançadas, através da água benta. Essa água que você vai ter aí daqui a pouco, na sua mão, é água benta. Não se esqueça disso, água benta. Isso é a bênção de Deus aí, nas suas mãos, pertinho de você. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedeu a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa é a bênção de Deus aí, ao seu alcance. Faça bom uso dessa água e também dos seus objetos de devoção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.